O argentino falou, o argentino é mais experiente E aí, Zorana, eu não sei, você que é o nosso comentário, você que sabe tudo 1,57, me preocupa o fato do brasileiro ser um pouquinho baixo Essa estatura pode atrapalhar na luta ou não? Você acha que o ritmo do brasileiro pode dar um caldo diferente? O que mais vai atrapalhar é a movimentação do argentino O argentino se movimenta muito bem, trabalha bem na distância Tem um ritmo forte, muito volume O Espinha de uma categoria abaixo, faz 58 quilos Subiu para o GP porque é uma tremenda oportunidade Lutar no GP do WGP, ou seja, brigar pelo cinturão Ser o primeiro do ranking, ter a oportunidade de lutar fora, enfim Agora, o favorito é o argentino Você ligado, acompanhando no canal de todos os esportes Vamos juntos com o brasileiro No meu córner vermelho De Ciudadela, Argentina Equipe 2 de serpente, treinador Christian Roche 27 anos, 1,70 60 segundos, 64 vitórias 21 por nocaute E campeão da Copa do Mundo, CVKB Receba o argentino Ignacio da Copa do Mundo, CVKB Ignacio da Copa do Mundo, CVKB É lógico que vai tomar pressão na torcida, né, meu amigo? O ginásio lotado Não ia dar para torcer para o argentino, é normal Vamos lá, garoto Vamos lá, Rafael O jovem, o menino mineiro 22 anos Rafael Spin É preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter ganha sempre, menino Vamos lá Início de luta para você, primeiro round Vai para cima, o argentino é duríssimo Mineiro pequenino já tentando ali Imprimir o ritmo dele de luta Mas o argentino é experiente É uma luta muito dura para o jovem brasileiro Entrando bem ali o chute Com a perna direita Do argentino Entrou bem o chute do mineiro Desequilibrou o argentino Você é ligado no canal, uma dos esportes, 2 e 20 Para o final do primeiro round O argentino é favorito, o argentino é duríssimo Já tenta ir para cima O argentino escolhe, espera o momento exato De tentar partir para cima Tenta ali com a direita O argentino já responde o mineiro Brasil e argentino Destaque para você É confronto, é a super final do ranking brasileiro Em destaque para você Vale vaga na final E o desenho tático da luta já está aí, já está claro O brasileiro espinho, Rafael Mineiro De Belo Horizonte rodando, rodando, rodando E o argentino plantadão no centro do rim Tentando contra-golpear O argentino espera a hora certa O mineiro não tem outra coisa a fazer É novo, é experiente Vai ter que partir para cima 1 e 22 Já tenta trabalhar ali O chute alto O argentino Você ligado conosco no canal de todos os esportes Acompanhando É a primeira luta do card principal Aí o argentino Acusando ali Apontando Molhado o ring Que o ring está molhado por isso Acabou deslizando Aí a arbitragem Orienta para que O pessoal vá limpar ali o ring E atrapalha mesmo Não é a catima da argentina Para quem está ligado em casa E atrando Ah, o argentino já está fazendo cena Não é isso Não é isso É que Realmente Zorello O ring molhado atrapalha muito Bastante Tenta trabalhar o low kick Já no contra-golpe Acabou pegando ali o chute do argentino E aí Pega na parte da coquilha Pede um tempo O brasileiro Rafael Spin Agora sim Tudo ok O argentino na hora sentiu Já parou E agora a luta reiniciada Vai para cima de novo Finalzinho desse primeiro round Vai para cima o argentino Chute baixo ali com a perna esquerda Girou, caiu Desequilibrou e caiu Quando ele foi tentar o golpe Ficou claro Ele desequilibrou e caiu E o brasileiro De maneira honesta Também como o argentino Já tinha paralisado a luta Também fez a parte dele Vai terminar o primeiro round Você ligado no Bando Esportes Acompanhando e torcendo pelo brasileiro Luta difícil O argentino é experiente Tem mais cartel Trabalha bem a perna direita Agora no chute alto o argentino Participe conosco Quero destacar aqui no intervalo A sua participação Final do primeiro round Paulo Zorello Round equilibrado Round equilibrado O spin fez um trabalho inteligente Rodou, rodou o ringue inteiro Se movimentou Porque sabe Se ficar no ponto de impacto Do argentino É mais duro para ele O argentino é mais pesado Tem uma envergadura melhor Então o brasileiro Agiu muito bem E o argentino não conseguiu encontrar a sua melhor distância Para mim 10x10 O spin round vai ter que esquentar um pouco mais essa luta Os dois atrás vão ter que esquentar um pouco mais O spin tem que continuar a rodar Mas tem que vir um pouco mais do choque E o argentino tem que ir para esse impacto Se manter dessa forma aí Pode se complicar no resultado parcial Penúltima prova da temporada 2014 da DTM Etapa Zambord Neste domingo ao meio-dia Exclusivo no Bandsports Mandando abraço para o Wellington Wega O Júlio Rocha Ótima luta agora hein O Barreto Júnior Eudes Esse catarinense é pedreira Está aguentando legal Falando das lutas anteriores que o Bandsports acompanhou Daqui a pouquinho Mais participação e mais interação Você ligado conosco Início do segundo round Tenta trabalhar ali com o low kick O argentino Luta de muito estudo O brasileiro sabe que tem que achar o momento certo Tem que achar o momento exato Não pode vacilar o brasileiro Vamos lá menino Para cima deles Tenta o chute Vai para a trocação Agora é para a trocação direto Os dois foram para o clinch Chegou uma hora que Foi para a trocação Todo mundo tentando atacar O brasileiro, o argentino Luta boa Round Número 2 Apresentando outro panorama Galera presente no Ipiranga Se empolgoa Luta bastante estudar até aqui Tentou ali Ajoelhada de encontro Para cima do brasileiro Quase conseguiu O brasileiro vai suportando muito bem Vai aguentando muito bem Vai imprimindo um bom ritmo de luta 1 e 42 Para o final do segundo round Tentou trabalhar o giratório Desequilibrou e caiu E aí é auxiliado pelo argentino Que humildade esse argentino E gostei Gostei da atitude dele na luta Podia usar muito bem a catimba Dar aquela provocada Não Mostrou A pureza e humildade desse esporte Levantou o brasileiro O reinício de luta 1 e 12 O argentino é focado Ele espera o momento exato O brasileiro vai para cima Tentou giratório Passa no vazio Tomou um contra-golpe duríssimo Rafael Espinho Mais um Olha só Virar direito e low kicks Entrou bem agora O contra-golpe do argentino Está melhor no round Está melhor não, Inácio E vai para cima, olha só Tentou chute frontal Ajoelhada Jogou para próximo das cordas Chamou a atenção que usou duas joelhadas no clinch É uma só Trabalho inverte a guarda Jogando de canhoto Joga de destro Vai invertendo e vai trabalhando bem 25 segundos E o spin virou também O brasileiro é inteligente O brasileiro é esperto Sabe que tem um adversário duríssimo É o favorito para vencer Vai para cima, olha só Tentando trabalhar ali Chute alto Ajoelhada de encontro Trabalha muito bem o argentino Final do segundo round Grande round Grande round dos dois atletas O argentino já se encontrou melhor Conseguiu contra-golpear mais Encaixou os melhores golpes Venceu 10 a 9 O spin está usando Insisto O spin está usando O que deve usar Exatamente essa tática Você tem que rodar Não tem que ir para o choque Porém ele tem que fazer o mais O entra e sai Não só rodar lateralmente Ele tem que inverter de vez em quando A maneira de caminhar lateralmente E caminhar diagonal para dentro E aí tentar o golpe de encontro O argentino Inteligentemente o que fez? Veio bloqueando, bloqueando E usou o volume Usou o volume E variando os golpes Tanto começando com o joelho Começando com o direto Acabando sempre com o low kicks Venceu o dance round 10 a 9 Luta muito aberta ainda Para o terceiro round Mais interatividade da galera Rodrigo Martins Ligaram conosco A Sara Simões Vai que é tua Chicão Francisco Rocha já é campeão Guardando a quinta luta Chicão que é o mineiro de Iberlândia Vai ter uma parada Duríssima pela frente Que é o César Almeida O Cezinha Atleta aqui da capital Barreto Júnior Grande luta Parabéns ao mineiro O Júlio Rocha Parabenizando o Edipo Pela vitória Início do terceiro round Vale a vaga Para a final É o super final Do ranking brasileiro Primeira semifinal Categoria Calum Hulles Modalidade Calum Hulles Categoria 60 quilos Trabalha bem o argentino Continua contra a Gopiano Com a esquerda Você acompanhando no canal De todos os esportes 2 e 13 Para a final do terceiro round Tenta trabalhar no contra-golpe Acabou pegando ali Giratória Giratória pegou embaixo Não foi proposital Mas pegou embaixo Aí o argentino Vai dar logicamente Aquela Esfriada na luta Sente um pouquinho o golpe Aí você vendo outra vez Olha só É pegou na virilha Para mim não pegou Aí na região próxima Da coquilha O mineiro sabe Que vai ter que ir para cima Trabalha bem ali Com a direita É o argentino Já contra-golpeia Quase Esse chute frontal Passando no vazio Por muito pouco Não pega o mineiro O mineirinha guerreiro Vai para cima O Rafael Espinho Sentiu a direita Entrou a direita E sentiu a joelhada Entrou a direita No momento que caía Sentiu também A joelhada O brasileiro Entrou muito bem Nesses golpes O argentino Passou no vazio Mas acabou caindo ali Na tentativa do giratório A galera logicamente Vai à loucura Mas Não valeu nada Tentou o golpe Quem tentou Foi o argentino O brasileiro apenas Desvencilhou-se do golpe Desequilibrou de novo Desequilibrou o argentino 37 segundos Vai para cima de novo O brasileiro Não tem outra opção Vai ter de ir para cima O argentino por enquanto Vai vencendo a luta Chute agora Baixo que Desestabilizou o brasileiro Tentou o chute alto Acabou desequilibrando E caindo 15 segundos Você ligado Acompanhando No canal de todos os esportes Vai para o clinch Agora o brasileiro Re início de luta Vai terminar o terceiro round Tenta trabalhar ali Com a esquerda Agora o argentino Vai para cima O argentino já responde Final Do terceiro round Venceu Um abraço Dos dois E a vitória Foi do argentino Ah sim Venceu Principalmente Segundo e terceiro round Conseguiu impor Seu ritmo E tal E fez uma luta Inteligente Se poupou Com certeza Vai ser outro atleta Na final Porque vai ter a possibilidade De enxergar A luta Que é a luta número dois Ou seja Vai ver quem será O seu adversário Na final E aí com certeza Será outro adversário Você ligado Acompanhando no canal De todos os esportes Deixa eu destacar aqui Mais participações Da galera Olha só Gabriel de Assis Galera da Top Combat Time de Itabira Torcendo para a galera Da Elite Equibox E os mineiros No WGP Grande abraço A você que está ligado Conosco Neste sábado Curtindo o melhor Do kickboxing Nacional Como o Zoralo Definiu bem Luta E que culminou Na vitória Do argentino Experiente Ignacio Caplonche E aí lógico Vai ganhar ali Os cumprimentos De um dos integrantes Da equipe Do Elite Kickboxing Equipe comandada Pelo espiritíssimo Eli Pereira Que abre um sorriso Sabe Que o seu lutador Fez a melhor luta E você revendo Alguns dos principais momentos E o bom desempenho Do argentino Para cima Do novo Rafael Spin Novo Porque a diferença De cinco anos É uma diferença Muito grande Sem dúvida nenhuma E o total de lutas Também O total de lutas É muito maior Duas lutas Do Rafael Spin Que ele tem no cartel Novinho ainda O Rafael Spin Contra Sessenta e cinco Do Ignacio Caplonche Vamos agora Ao anúncio Oficial De Germanino Para o vencedor Deste confronto Unânime O vencedor é Ignacio Capilonche Capilonche O vencedor é Do Vacio ỡ Acaba Asalto Isso A